Acho que é todos os dias, meu filho, de manhã, tarde... Eu me chamo João Cadastro da Silva, eu sou maçã do Botafogo desde 1987. É uma profissão que eu gosto muito. Meu pai tem 52 anos de clube, eu aprendi com ele muitas coisas da massagem. Em 1977, ali, tinha duas casas, a gente morou aí. Aqui era madeira, depois que foi multiplicando o clube. Então aqui tem muita história boa no Botafogo. Hoje, o clube pra mim, que é o Botafogo S.A., pra mim, pra minha família, foi muito importante. O meu pai tem hoje, o que ele conseguiu foi através do clube. E eu também, que eu tenho hoje também, através do clube também. Eu sou muito grato ao Botafogo. Inclusive, hoje, eu estou fazendo um curso de técnico de enfermagem. O Pelaipe, o Sol Sérgio, o próprio Alberto, me autorizou hoje de manhã a estudar. Então, eu sou muito grato a eles também. Espero até dezembro também me acabar esse curso e também me formar também. Tchau. 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 Tchau.